Durante um período de dois meses, no regime de desenvolvimento à distância, oito artistas dos Palop participaram da residência artística Upsiclis, com o apoio da Fundação Calúcio Gulbenkian. O desafio foi reciclar imagens do arquivo audiovisual destes países, criando novas interpretações e novas narrativas da história e da memória. O resultado foi apresentado numa exposição multidisciplinar que teve lugar na Fortaleza de Maputo. Pedir a oito artistas dos Palop que, à distância, concebam e criem obras multimédia que reciclem imagens do arquivo audiovisual destes países, fez com que estes participantes, que não tiveram nenhum contato durante a residência, mesmo com o tema livre, eles confluíssem a plasmar o passado comum que as ex-colónias portuguesas partilham. O tema das mulheres está muito presente nesta exposição. Tanto do ponto de vista histórico, portanto, as guerrilheiras que lutaram na luta armada, como do ponto de vista doméstico, as mulheres que estão em casa, o seu papel, e como é que elas são representadas, como do ponto de vista da violência, do ponto de vista da linguagem. Portanto, há, para mim, essa é uma surpresa, que sem um plano, porque não se pediu aos artistas nenhum tema, cada um trouxe o tema que era o seu tema. O desafio era de usar o arquivo para novas interpretações da história e da memória, criando novas narrativas. Trata-se de uma escultura composta por dois elementos. O primeiro elemento é uma estrutura de um holograma, que simbolicamente representa o ventre da mulher, e que, sobre ela, é que trazemos, de alguma forma, tornamos visível, de alguma forma, a invisibilidade do papel da participação dessas mulheres na luta de libertação. Prefiri levar as TVs, pendurá-las, porque, quando pendura as TVs, mostra aquela fragilidade de que pode cair se partir. Como a história da mulher da guerra de libertação, que partiu, se caiu, e não se fala mais dessa mulher. De Angola, Sofia Rodrigues trouxe-nos a obra intitulada O que o Oceano não se silenciou. O que o Oceano não se silenciou representa os trabalhadores da marinha mercante africanos, ou seja, que são histórias que não foram contadas até então. A residência artística Upcycles é uma iniciativa de incentivo à criação artística, à mobilidade e ao intercâmbio entre artistas emergentes dos PALOP. E esta foi a sua primeira edição. E a sua primeira edição.